Venenosa, é, é pioma que cobra cascar, é o seu venido, é, ué, 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 ué. Hora da Venenosa, eita nós, Márcia Maria. Estamos aqui agora na melhor hora da sua tarde, pra começar a esquentar com fofoca. Sim, lógico. Falando, não é falando mal, falando a verdade, as pessoas também falam da gente, né? Olha, mas inclusive daqui a pouco o Talibã puder vir dar um pulo pra cá, viu, Talibã? Porque o Talibã, hoje é o último dia. Olha lá, o Talibã tá chegando aí. Morcego, mostra o nosso Talibã aí. Eita, nós. Vem pra cá, Talibã. Tá aí, né? Nossos receitos, né? Eita, Talibã, tá aí. Ele que é o nosso sonoplasta, tá se despedindo hoje aqui da nossa Record. Muito obrigado. Sucesso e volto sempre, viu, Talibã? Vamos juntos sempre. Eu que agradeço ao nosso candidato. É o Ataíde Atibaia, o Talibã. Esse é o famoso, ele fala, O Talibã só tá juntando aí, Talibã. E tem o slogan dele. Qual que é o slogan seu? Cê é louco. Cê é louco. Sucesso até breve, hein, Talibã? Até breve, hein? Tamo junto. Nosso sonoplasta aqui da Record TV tá se despedindo hoje porque amanhã, depois de um longo e tenebroso inverno, está voltando ele. Nosso pescoço de galo, que estava aí afastado. Tava na fila hoje, hein? Tava lá na fila onde? Do SUS, né? Que fila que ele tá pegando? Pra pegar outro afastamento? Deu NPS? Ele tava pescoço de galo. Tava na fila da vacina. Brincadeira, viu? Aliás, eu quero mandar um beijo pra ele e também pra cumade dele. A dona Fabiana. A dona Fabiana, ó. Beijo grande pra você, viu, querida? Ô, pescoço de galo, você bota no pique, hein? Não vamos botar, se sarrar atrás de você, hein, pescoço de galo. Gente, quem que... Olha, nesse meio nosso, vi, apresentação, reportar, o que tem de jurubu? Hum, assim, ó. O pessoal tá louco pra pegar o nosso lugar. Nossa, e como? Aconteceu com essa apresentadora, porém, a pessoa que derrubou ela também já caiu. Já caiu, mas ela não fala quem é essa pessoa. Ela não dá muito detalhe. Quem que é essa apresentadora? Nós estamos falando da Flávia Noronha, ela que comandou aí o TV Fama por muito tempo ao lado do... Ficou com o Nelson Rubens. Com o Nelson Rubens, né? Comandou muito bem, obrigada, ficou aí à frente por muito tempo. E aí, de repente, começaram a surgir boatos aí de que ela poderia ter aí o tapete puxado. E aí chegou até ela, que parece que a emissora iria fazer aí uma readequação, uma mudança comercial. Isso, é. E até o... E tiraram... Kleber Leite chegou pra ele e falou, ó, você fica esperta que estão querendo... João Kleber. O João Kleber, desculpa. Olha, fica esperta que tem gente querendo puxar o seu tapete. Você ficou saudade do Kleber Leite, né? Ah! Ah lá! E aí, um abraço para o Kleber Leite também. Aí. E da Marcia Maria. E ó, o seguinte, gente, a Flávia Noronha, ela falou que escutava a colega, né? Ela não deu nome, por isso a gente vai falar nome aqui. A gente imagina quem seja, porque depois dela assumiram outras duas apresentadoras, né? Exato. Que fizeram com aquele ator lá, ela não falou quem são. Mas, ela falava assim, olha, o telefone é meu, agora é meu, gritava no corredor. Não existe isso, gente. E nem durou muito tempo, já caiu também. Como dizia um ex-chefe, nossa, o programa não é seu, é da emissora. O programa é da emissora. A gente não é, a gente está, né? Bem assim. Mas nesse meio nosso, ó, todo dia passa oração, senhor, conserte lá. Exatamente. Que ó, tem júlio no nosso lugar. Júlio, é. O júlio que ó... Deus protege. Deus protege. A gente vai ter os tapetes daqui. Eu trago o galinho de arruda aqui, pé de coelho. Opa! Joga o sal grosso. A água ungida. A água ungida, joga o sal grosso, o bicho vai que vai. É nóis. Vai embora. Olha, quem que é famosa, que guarda até hoje, o primeiro sutiã que ela ganhou? Que história estranha, curiosa. Eu não lembro nem do primeiro que eu usei. Nós estamos falando da Juliana Paz, ela disse que esse sutiã foi o primeiro dela, que marcou a vida dela, então ela fez questão de guardar, porque marcou um ciclo, né? A adolescência. Esse momento de transição, acho que da infância para a adolescência, a Marcia pode falar melhor que eu, porque eu não usei sutiã. Então, eu não guardei nada. Eu quando percebi que começaram a nascer os peitinhos, minha mãe falou, você precisa usar um aparador nesses peitos aí. Aí você botou um sutiã e um sutiã. Aí eu coloquei um sutiã. Você não guardou igual a Juliana Paz? Que nada, eu comprei vários e fui usando, e aí, né? E ela falou que hoje não serve mais, mas está guardado. Não serve porque já deve estar caído, né? Caído é o que tiver. Ou da Juliana Paz, não, né? Cresceu, né? Então cresceu. Para, está bonitão. Mas o primeiro sutiã, eu não lembro, com certeza era muito pequeno, mas vai crescendo, vai amadurecendo, chegou uma hora que... Que carne e da gravidade, não tem jeito. O morceguinho foi que tem guardado ainda a primeira cuequinha que ele usou. Que saudade, hein? Inclusive, cabe até hoje a cuequinha. Cabe até hoje. Ali tinha muita saúde, né? Faz tempo, hein? A cueca foi feita daquele saco, como chama aquele saco dele? É, saco de arroz, né? O que é de linho porcaria nenhuma, rapaz? Era saco de arroz. Olha lá, o galão de quermesse também, olha lá. Também guarda cueca. Ele guarda as cuecas, o galão de quermesse ainda. Ele é o bando ao contrário. Gente, só que a cueca é dos amigos. Gente, vamos falar dessa famosa aqui. Eu não acredito. Ela foi, inclusive, jantar com a sogra e com a cunhada. O negócio tá mais sério do que a gente pensava. Ela tá com esse cara ainda. Ah, não. Agora mais sério. Tô falta de amor próprio, hein? Mais sério do que a gente pensava. Estamos falando da Neymãe. Ah, não. A Nadine Santos. Olha lá. Ela, a sogra e a irmã do Tiago Ramos. Ah, tem a dó com a mágia. Olha a roupinha dela toda modernosa. É, ela tá que tá. Cheia de emoção, cheia de saúde. Só tem um detalhe, né? Assim, o menino não aparece nas fotos porque ele tá se resguardando. Exatamente. Ela foi lá pra Paraíba, é isso? Não, na verdade, elas vieram até Santos. Ah. Já voltaram pra Paraíba. Foi um bate e volta para passar uma terça-feira juntos. Olha só. E ela realmente não abriu mão do meninão. Meninão que chuta com as duas pernas, né? Segundo os amigos do Neymar, ele bate com a direita e bate com a esquerda. Mas agora sossegou. Tá batendo só com o que agora? Agora tá só com a senhorinha aí, com a dona Neymar. Tem que bater devagar porque senão é com mais de coentro, hein? E aí vai de 30 anos de diferença. É, ela deve estar tomando aquele remédio que a gente anunciou aqui. Ela não é tão senhora, não. Deixa eu ver, a dona tem 50 anos, 54. Ah, não. Não, tá bem. Tá, ixi, dá pra namorar. Ela só pegou mesmo o rapaz, hein? Ela tá, olha, ela gostou com força porque o cara aprontou, hein? O cara aprontou e feio, hein? Aprontou com ela bastante. Ele brigou, quebrou o vidro lá em Cancun, bateu no garçom. Na boa, eu acho que ela merece coisa melhor. Você acha que passaria... Um homem de verdade, realmente, entendeu? Mas ela já foi com o Ney Pai. Ah, não, mas... O Ney Pai já era mais velho. Ah, mas ele também, né? Agora ela quer carne nova. Ah, mas esse menino aí, sei lá, viu? Muito estranho. A história dele é muito estranha. Você não daria bola para ele? Ele tentou namorar a Flor também. Não, tá amarrado, mas a Flor não é esperta, né? Ele não vai, não. A Flor foi esperta porque na hora que ele pediu para ela pagar a conta e comprar uma calça jeans, ela vazou. Opa, sai fora, hein? Como assim que eu vou passar? É, porque ela não é pau de escora, não. Entendeu? Tá vendo? Mas encontrou a Nadine. Comentei isso lá na área de ontem. Falei, olha, Marcia Maria, comentei toda a nossa história que eu quis aqui morar na sua casa, que eu quis andar com o teu carro, usar o teu cartão ticket alimentação da Record e você não me deixou. Falou que eu seria pau de escora. Porque eu não sou o pau de escora. Isso é preconceito. Que preconceito. Isso daí é folga, gente. Que te dar amor. Gente, folgada. Tô fora. Olha, meu Jesus Cristinho que amarra isso daí. O que que foi, Marcelo? Você bebê, não. Foi que bonita, olha. Olha, que já tá... Pela... Oh, não. Tá de olho na boutique dela, hein? Pela hoxa consagrada, tá amarrado isso aí. Meu Deus. Eu ia fácil encostar na Marcia Maria. Não, aqui não. Tô fora. Eu ia dar pra ir no carro da Marcia. Tô fora. Ó, gente, quem que... E o Marcelo Bimbi? Agora apareceram mais denúncias contra o Marcelo Bimbi? Ele que é modelo, né? Ele que foi aí no Paraguai, numa boete no Paraguai, e as mulheres disseram que ele se acha, e quando ele paquera a mulherada, a mulherada não dá bola, ele começa meio que a se desfazer delas, e aí não só essa modelo, como outras mulheres também resolveram denunciar os casos de assédio, né? Que foram aí praticadas pelo Marcelo Bimbi, que quer bimbar. É, o negócio não bimbou, ele vazou, né? Ó, não dá pra bimbar. Tive a polêmica com a Nicole Bolls, e também com a blogueira Larissa Marassi. E aí ele mandou aí uma indireta nas redes sociais, querendo reatar a relação com a Nicole, mas a Nicole disse que foi livramento. É, o negócio é brabo. Pra fechar, cadê João Paulo e Daniel? O Daniel fez uma homenagem essa semana, completando, infelizmente, o aniversário da perda, aniversário de morte, 24 anos da perda de João, João Paulo. Ai, que saudade, né? Eu não é do meu tempo. Eu só quero sobrar o seu amor. Tô brincando, infelizmente, perdemos o grande João Paulo em um acidente de carro há 24 anos, e o Daniel ainda lembra como se fosse ontem, fala dessa parceria, fala que a única palavra que tem pra simbolizar é saudade eterna do grande amigo há 24 anos de tempo. Parceiro de palco, né? De estrada, né? Ei, João Paulo, Daniel, acabou demais. Gente, tá acabando amanhã, quinta-feira. Beijo com Deus. Beijo com Deus. Marcia Maria, me leva pra sua filha. Ah, vai, toma, tchau. Sai pra lá, vai. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel.